Música Percebeu o doutor David para falar sobre aposentadoria antecipada, esse é o assunto de hoje, tudo bem doutor, boa tarde? Boa tarde, tudo bem? Fico muito feliz de ser chamado, Rodrigo, para falar desse tema que é tão importante, tão relevante e pouco conhecido pela comunidade. Vamos lá, o que seria aposentadoria antecipada, doutor? Olha só, as pessoas têm o conceito errado de que somente é possível agora, com a reforma da Previdência especialmente, o homem aposentar com 65 anos de idade e a mulher com 62. Entretanto, Rodrigo, existe uma lei, a lei complementar 142, que permite uma aposentadoria sem o respeito da idade mínima. Para quem que serve essa lei? Essa lei vai garantir uma aposentadoria sem a necessidade de idade mínima para quem possui algum tipo de doença ou deficiência. É claro que vai ser necessário o tempo de contribuição, mas é um tempo de contribuição, Rodrigo, muito reduzido. No caso dos homens, eles podem aposentar só com 25 anos de tempo de contribuição, se essa doença ou deficiência for considerada grave. Seriam 29 anos de tempo de contribuição, se ela for moderada. E se for leve, 33 anos de contribuição. No caso das mulheres, é 20, 24 ou 28 tempos de contribuição. Vai depender se for grave, moderado ou leve. Tem perguntas na tela para a gente colocar aqui, para que você tenha a sua dúvida sanada. Pode mandar o seu WhatsApp aqui para a gente. Carminha, meu irmão é cego de um olho, trabalha registrado. Pode se aposentar? Olha só, ótima pergunta, Rodrigo. Até porque existe uma lei específica para os portadores de visão monocular. Existe uma lei que fala o seguinte, se você é portador de visão monocular, você já é considerado PCD. Então, mesmo que ele passe pela perícia médica, não tem como a perícia médica concluir diferente disso. Porque, é claro, quando você tem uma doença ou deficiência, você vai passar por uma perícia do NSS. No caso daquelas pessoas que portam a visão monocular, elas vão ser consideradas. É claro, dependendo do caso, grave, moderado ou leve, aí o tempo de serviço vai ser diferente. Entretanto, o que é importante no caso dele avaliar é quanto tempo de serviço ele tem. Ele vai conseguir? Depende. Depende do tempo de serviço. Mas não se aposenta por invalidez, se aposenta por ter um benefício, doutor. Legal. Ótima pergunta, Rodrigo. Por quê? Porque muitas pessoas são informadas sobre aposentadoria ou PCD e acreditam que é uma aposentadoria similar à aposentadoria por invalidez. E qual que é o maior problema da aposentadoria por invalidez? A pessoa não pode continuar trabalhando, ela não pode voltar ao trabalho. A aposentadoria ou PCD, ela permite que a pessoa continue trabalhando. E o grande benefício, além de ela não ter que esperar a idade mínima, ela pode também aposentar com 100% da média. Hoje, a aposentadoria, Rodrigo, tu deve saber e a comunidade que está nos ouvindo aqui, nos assistindo, deve saber que o pessoal reclama muito, né? Que agora é só um percentual, não recebe bem. Agora, a aposentadoria ou PCD é sempre 100% da média salarial. E essa antecipada, então, é um valor interessante. Exato. Então, mesmo aposentando sem uma alta idade, mesmo aposentando com menos tempo de contribuição, essa aposentadoria vai ser de 100%. Mais uma pergunta aí na tela, quadro Seu Direito no Balanço Geral com o doutor David Eduardo Cunha. Ó, Rita, tenho 11 anos de contribuição, 7 de afastamento, hoje não contribui mais, tenho fibromialgia, artrose, problema na coluna. Gostaria de saber, só com a idade vou ter o benefício ou aposentadoria? Tem algumas situações aí, doutor, que o senhor já consegue fazer uma análise pelas informações que ela mandou, né? Olha só, um ponto muito importante para a Rita, Rita, o teu tempo de afastamento ali em auxílio doença, ele também conta como tempo de serviço. Então, mesmo você estando afastado, recebendo auxílio doença, você vai poder contar esse tempo na hora da aposentadoria. Então, 11 mais 7 a gente tem 18. Mesmo que a doença dela seja considerada grave, ela seja considerada PCD grau grave, ela não teria o tempo suficiente, que é 20 anos. Entretanto, ela pode manter esse benefício por incapacidade, se ele já foi cessado, ela pode pedir ele novamente e ficar com esse benefício até completar os 20 anos e tentar comprovar para o INSS que essa doença, essa deficiência dela é grave. E aí ela vai conseguir a aposentadoria 100%. Mais uma pergunta, meio-dia e 24, vai mandando a sua dúvida aqui para o Balanço Geral, Priscila Cândido. Tenho 37 anos, estou sem registro, mas trabalhei de 2012 até 2023. Quando é que eu posso me aposentar? Também não mandou nada, se tem alguma doença, alguma coisa ali, não, doutor? É, mas a Alice, ela trabalhou de 2012 a 2023, a gente está falando que ela tem 11 anos de tempo de contribuição, né? Então, 11 anos é insuficiente para a aposentadoria. A menor quantidade de tempo de contribuição necessário hoje no Brasil para a aposentadoria é 15 anos. Só que aí é necessário a idade, né? Então, no caso da mulher, seriam 62 anos. Um ponto importante, Rodrigo, é que aquela mulher que não conseguia alcançar os 20, 24 ou 28 anos de tempo de contribuição, dependendo da gravidade da doença ou deficiência, para a aposentadoria do PCD, ela também tem uma vantagem na aposentadoria por idade. Ao invés de esperar até os 62, ela vai conseguir aposentar com 55. Também 100%, vai aposentar bem, mas tem que ter 15 anos de contribuição portando a deficiência. Então, tem que ser 15 anos que ela contribuiu já depois que tinha doença ou deficiência. Não é questão de avaliar o caso dela e verificar se ela cumpre esses requisitos. Vamos colocar mais uma pergunta aqui no ar, doutor. Vamos ver quem é agora, do Arlindo de Gaspar. Meu neto se assidentou ao ir trabalhar. Ele trabalha numa lavação e ele não é registrado, né? Ele tem algum direito? E aí, como é que fica a situação dele? Pois é, Sr. Arlindo. Seu neto tem vários direitos. Olha só. Primeiro que ele deveria estar registrado. Se ele trabalha lá, se ele preenche os requisitos para o vínculo de emprego, ele deveria ser registrado. Além de receber as indenizações da área trabalhista, ele teria direito a receber o benefício do INSS. Agora, olha a problemática, né, Rodrigo? Se ele não está registrado, possivelmente ele não pagava o INSS. E talvez ele não consiga o benefício do INSS porque não tem o registro. Então, qual que é o passo a passo? Ele primeiro vai ter que fazer uma ação trabalhista para reconhecer esse vínculo de emprego. Aí a empresa, lá dentro do processo, vai ter que pagar o INSS do período que passou. E depois disso, ele vai conseguir, sim, o benefício previdenciário. Claro, se esse acidente gerou nele alguma sequela, alguma impossibilidade de trabalhar. É, e isso fica aqui o alerta para que se trabalhe dentro da lei, né? Tudo registrado e para que não tenha complicações mais para frente. Doutor, volte mais vezes aí no seu direito, né? Muito obrigado pelo convite. E sempre que a comunidade precisar, eu vou estar aqui para ajudar. Um abraço.